Bora ver? Win na Snapdragon, coquete com direita wipe Pobrejama, vai, o Adran postou Olha só, coisa boa Vamos ver de qual é que é, tá? Olha o... Você ficou 30 minutos dentro do gás, velho Você ficou 30 minutos dentro do gás, velho Foda-se, viado Você ficou 30 minutos dentro do gás, velho Começamos o Marcelo Macetudo Levando esse porro já Ficou perdido, hein? Vai pegar aqui Vai, Alambuio, vem Tem um burro aqui, velho Meu Deus Jogou pra aqui, Adran Pera aqui Faz o Vai trabalhar o ovo depois Olha lá, manito A Mac passa em cima do bagulho? Não Puta que pariu, velho É pra fim, né, velho Minha outra é pro trás, pô Passa aqui, de caba Eu soltei um... Eu morro, então, mano Morro, então Que nada, caralho Essa aqui tem que ir dar uma puta que pariu, bora Os moleque tá jogando foda-se, velho Tô todo mundo, tá jogando aí, pô Pera aí, pô Pera aí, pô Passa ali, ganhar, pô Erangel Fechou aqui, ó Não Ah, tá... Caraca Tá bom, agora foca aí, galera Save aqui Sem dar aquele foguinha Orifício Esse Diego aí tá diferente Esse Diego não era assim, não Tá acontecendo, hein Tá lá embaixo Tá na árvore lá Joga, joga, joga Joga, joga Fica aqui, Adrien Nossa Foi aquela play em cima do morro, não foi? Tô vendo um Eu tô jogando em cima Lembrou a play que o Adrien fez não sei quantas kills nesse morro aí? Lembro, quase tinha uma play, velho Que fechou um pouco pra baixo do morro Eu lembro desse aí Agora que a gente tem que fazer o jogo ali na frente, pô É, aquele... Ei, e nessa play eu tinha falado A SET parece que tá bem, mas ela vai tomar no cu Porque vai ter dois times querendo jogar no morro E eles não vão conseguir cuidar dos dois times, velho Eu falei isso na transmissão e foi dito e feito, pô A SET não conseguiu segurar Ela tava muito difícil pra eles ali, pô Gas lento, gas lento, pô Tem cara nega direita, nega direita Ah, ah, viado O bug me jogou Ah, viado, o bug me jogou Vai tomar no cu, mano Calma, Diego, calma Calma o coração, pô Que desgraça é isso, mano? Calma, é isso Eu desmoco, mano Eu narro, já Me costa Fica aí, viado, fica aí Eu tô, eu tô Mas tem que mostrar pra mim na cara deles, pô Pra não fazer ganho Relaxa, cara Relaxado O Diego, esse Diego aí, tá meio estranho, né? Parece que tá meio... Meu... Drogado Tá tomando Vennvance, Diego? Do BV aí Caiu um, caiu um da BD, caiu um do BD, viado Ah, viado Tomei corto, hein? Tomei corto Para, cara Para, cara Vai bugando, Adrian Tomei, vou Vai de cima, vai de cima, vai de cima, vai de cima, H.E Tem que for direita, ó Tem que for direita, velho Tem que ir Tipo, tá nocando? Não tá, mas tá empurrando os caras, pô Os caras já tá recuando porque tá chovendo a ganha no pé Eita Fez os caras recuarem tudo, pô A7 tá menos um, pô A7 em cima, menos um, viado É, velho É, velho É, cara, ó Vai pro maratado, tá ligado? Deixa eles trocar Vai no soco, vai no soco É, foi no soco Desliguei pra frente, ele, velho Arrou A BD ajudou Caralho, ele enracou dois Ele enracou dois, AK Trata no bug, trata no bug Não skip, não skip, não skip O que é? E o Adran vai hein, foda-se Ele vai pôr a VD Jogou bola tá Eu acho que é 3x3 no 3xG Eu acho, eu acho Caralho velho Foi a kit velho, foi a pica Não tem kit Depois eu vou É o único Faz um look nesse loot Cuidado Foi muito rápido né, não é pra ver direito Temos safe O Diego é o coach do time né É quente É quente Esse Magrinho ali é idiota né Fica marotado Fica marotado Os cara joga zoando Tomado aqui Conchute aí, tá vindo Magrinho Cuidado O cara que atirou pra lá Tem smoke velho Cuidado Ei que mochila é essa? Agora que vem do The Boys Oxe, tem essa mochila pra pegar? Não tem, não tem Fala Brunão Acho que tem um card Tem que ser dois tipos, eu acho Ei, vocês fazem isso aqui? Acho que Não é a primeira pessoa que eu vejo fazendo isso, pô Carregar duas Red Dot Vocês fazem isso também? Cara, eu não faço isso não Por isso que as vezes eu abro o escopo com a KM Tô com 3x na KM Acho que tem um card Isso aqui é importante pra você não pegar Tipo, quando você vai trocar de mira Faz a troca de mira rápida Você vai colocar Red Dot na M4 Pra dar um spray de perto, por exemplo A outra mira vai pra outra arma, né? Numa dessa aí tu tá de UMP e 3x No frente sem querer, tá ligado? Mas se tu tá com duas Red Dot Ele não fica fazendo essa troca, pô Acho que tem um card Tem que ser do Skip, né Mas eu sempre Não, Skip era a BC Vai, que espaço, pô O cara matou no Amulotão, velho Eu ainda não peguei nenhum não Tô no XS Max aqui ainda Tô esperando o 12 Chegou um bug Esse do bug aí foi de lenda Deixa ele cruzar mesmo Só trabalha ganhando esse cara Vai entrar em choque, pô Nossa, esse aí tava dormindo Esse aí tava dormindo Medida, medida Medida Boa porra Boa porra Boa porra O que que eu vim, velho? Mano, vou mandar como que eu morri, doido E o Diego, Diego Bueno, né? Só narrando, só narrando aquele aí, pô Ele matou ainda Ele matou ainda, onde é que ele matou, pô? Caralho, foi quantas kills 15 kills E playzinho, hein? E aí Vambora, hein? E aí E aí E aí E aí